Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu trago pra vocês essa receita maravilhosa de muffin de estilo cafeteria. Espero muito que vocês gostem. Agora vamos aos ingredientes. Em um recipiente eu vou adicionar 240 gramas de manteiga. Também irei acrescentar meia xícara de açúcar. A gente vai utilizar a peneira porque assim passa bem o açúcar e não fica aquelas bolinhas. E vai atrapalhar no caso se ficar, né? Agora vamos peneirar tudo. Eu tô usando a colher pra ficar melhor. Porque se eu balançar pode ser que caia. Depois de ter feito isso eu vou misturar bem o açúcar e a manteiga. Só que com esse que eu tava usando eu não tava conseguindo mexer direito. Então eu troquei o fuê por uma espátula porque me ajudou muito. Vocês irão mexer bem até formar tipo um creme. Até ficar desse jeito. Aí vocês podem parar. Agora vou colocar dois ovos inteiros. É só bater bem até ficar tudo bem homogêneo. Depois de ter feito isso a gente vai colocar junto essa mistura de manteiga e açúcar. Só que aos poucos. Pra poder ir misturando bem. Depois de ter misturado bem com o auxílio de fuê. Eu vou colocar a essência de baunilha. Pra dar um sabor a mais. Mas no caso pode ser opcional. Aí vamos misturar tudo. Agora eu vou acrescentar uma xícara de farinha. Também irei peneirar porque assim vai evitar que a massa fique pesada. E tirar qualquer bolinha que venha a ter, né? Agora eu vou colocar 200 ml de leite. Vou colocando aos poucos e misturando até a massa ficar bem uniforme. Agora eu vou colocar o resto da farinha porque eu dividi em duas partes. Pra poder ir acrescentando o leite aos poucos e misturando. Uma colher de sopa de fermento para bolo. Agora é só ir misturando aos poucos pro fermento poder agir na massa. Meia barra de chocolate picado. No meu caso eu utilizei o chocolate meio amargo. Mas se caso vocês queiram usar outro tipo de chocolate. Vai da preferência de cada um. Aí eu vou mexendo tudo. Até ficar bem misturado. Eu vou utilizar essa minha forma. Ela é antiaderente. Por isso que eu não passei manteiga nem farinha de trigo. E como a massa vocês estão vendo que ficou bem consistente. Com o auxílio de uma colher vocês conseguem colocar. No caso se vocês forem botar na forminha e no papel. Também vocês conseguem. E aí eu vou fazendo esse processo e repetindo. Em cima eu coloquei raspas de chocolate. Mas também é opcional. Eu acabei dividindo a massa. Uma parte eu deixei assim. Branca. Com sabor de baunilha apenas. E o restante da massa eu acrescentei cacau em pó. Para dar um sabor mais de chocolate. E aí eu vou colocando tudo. E fazendo o mesmo processo. E colocando a raspas de chocolate. Depois de ter feito isso. Eu vou levar para o forno a 180 graus. E esperar assar por 20 minutos. E assim eles ficaram depois de assado. Eu poderia ter colocado um pouco menos de massa. Porque alguns ficaram maiores que os outros. Mas ficou uma delícia. Como vocês estão vendo. Ficou bem fofinho a massa. Ficou uma massa bem molhadinha. Não ficou seca. E eu posso falar para vocês. É um muffin de cafeteria. Façam na casa de vocês. E vocês não vão se arrepender. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.